Luiz Carlos Prat já está ao vivo com a gente, vai fazer um comentário sobre essa questão também, que é muito profunda, né Prat? Boa tarde. Boa tarde, Polito. O Jair vai ter muito trabalho, muito trabalho. Eu vi imagens agora há pouco. São Paulo. Uma jovem mulher vai pela calçada. Dois camaradas, jovens, presumidamente menores de idade, vão para roubar-lhe o celular. Ela sai correndo. Um deles atira nas costas. Ela cai de bruxos. Quando levanta a cabeça, o camarada encosta o revólver na cabeça. O revólver falha. Ele gira, gira, gira o tambor e dá o tiro fatal. Pega o celular e corre. A mulher fica morta. Menor de idade, 17 anos. O que se faz com ele? Ah, ressocializa... Não! Não tem ressocialização com vagabundo de 17 anos. Aliás, o Rudolfo Giuliani, o prefeito histórico de Nova Iorque, criou o Tolerância Zero, dos 8 aos 80. Não interessa que o cara seja um idoso ou um guri de 8 anos. Temos que dar medo. Devolver o medo ao bandido. Não é possível. E eu venho de há muito pregando e agora a terra fica fértil para a minha pregação. O reformatório. O Jair, se construí-los, será uma grande missão. Reformatórios infantos juvenis, menor de idade e delinquente, vai ser internado com uniforme. Horário para dormir, horário para levantar, estudos e avaliações compulsórias, vai fazer. Qualificação profissional, vai plantar para comer. E só depois, remotamente, se for o caso, será colocado outra vez em liberdade. Se fizermos isso, se adotarmos incondicionalmente, a cada um segundo suas obras, as coisas podem voltar ou, pelo menos, se encaminhar para um Brasil um pouco melhor. Aí, antes que eu esqueça, os americanos passaram por mais uma eleição agora há pouco. Aquela cabinazinha onde votamos. Na frente, a bandeira americana. À esquerda, a bandeira americana. À direita, a bandeira americana. Porém, ninguém diz nada contra o Trump. Aqui, se alguém usar a bandeira do Brasil, nacionalista, fascista, está pretendendo o quê? A bandeira do Brasil é o nosso escudo da democracia. Não se pode criticar a quem a usa. Estamos entendidos? Pútridos da esquerda. A bandeira nacional, a corda apertada no pescoço do bandido. E a segurança democrática, para nós todos irmos e vir. Porque agora, a família da mulher que foi morta na rua. Eu gostaria de ouvir o que dizem os críticos de uma polícia austera, de uma justiça incondicional, se a mulher baleada e roubada fosse a mãe, a filha, fosse quem quer que seja na família. Eu gostaria de ouvi-los. Pútridos da esquerda.